E aí galera, boa tarde, boa tarde. São 17 horas e 15 minutos, hoje dia 23 de 6 de 2015. Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt, na BR-116, no estado do Paraná ainda, quase chegando já na divisa do estado de Santa Catarina. Vamos passar aqui por Rio Negro, daí já em seguida Mafra, e daí a gente já passa para o estado de Santa Catarina. Estamos aqui no KM 199, essa pista é pedrageada, porém é simples, mas com até uma sartatura tem bastantes faixas, terceiras faixas, aí permitindo para quem tem paciência com a coceira aqui na minha canela, aqui ó, não sei se não é pulga não. Então ela permite, vocês podem ver lá de lá, são duas faixas, boa parte delas ainda estão fazendo, construindo, né, não é duplicada, mas ela tem, Você roda pouco tempo atrás de um caminhão, logo aparece uma terceira faixa aí, dá para você sair. Quero agradecer a toda a galera do YouTube aí, ó, que tá curtindo os vídeos, compartilhando, comentando. Meu grande abraço, desculpa não poder ver todos os comentários, eu vou ver na medida do possível, É muito difícil para quem faz vídeo, trabalhar, fazer vídeo, e interagir individualmente com as pessoas, curtir os comentários, ver, responder todos os comentários, eu vejo, mas não consigo responder, porque são, praticamente, graças a Deus, estamos chegando em 25 mil inscritos, então são, há muitas pessoas interagindo o tempo todo, Então não tem como responder todos os comentários, porque se eu não trabalhasse, ficar só ali no celular, eu conseguiria, mas infelizmente eu não consigo, eu tenho que trabalhar e não posso, né, deixar aqui o meu serviço de lado, para poder ficar ali, às vezes, interagindo, eu tenho que, eu vou fazendo os vídeos, vou postando para vocês, vou comentando, Quando eu vejo algum comentário aí, interessante, eu respondo, na medida do possível, não quero que se sintam desprezados, não quero que se sintam, é, indiferentes aos outros, é o fato mesmo de eu estar, ocupado sempre, e são, muitas pessoas, São 25 mil pessoas no YouTube, praticamente, e mais 20 mil na comunidade no YouTube, no Facebook, e bastante ativo, com bastante pessoas ativas, se comunicando o tempo todo, então, praticamente fica impossível responder, comentem, podem comentar à vontade, na medida do possível, Eu vou ouvindo, vou respondendo, as outras pessoas que puderem responder, os comentários dos outros, respondam, me ajudam, no Facebook também, se alguém vê alguma pergunta de alguma pessoa, ajuda, responde, informa, vem, pergunta, Jair, onde é que você está, qual que é o teu caminhão, tem foto do teu caminhão, Jair, você já foi em tal lugar, Jair, você já viajou para tal lugar, Respondo, se vocês sabem que eu já fui, respondam para mim, ajudem, peço que façam isso para mim, para poder interagir entre vocês, assim, fazer essa, essa, interação bacana, entre as pessoas aí, ficar, se comunicando, que eu, não consigo responder todo mundo, Tem muita gente, quem mexe com um vídeo no YouTube, sabe que, é difícil, muito difícil, responder todo mundo, Mas, vamos levando, do jeito que está aí, a gente vai fazendo, como falando, vamos falar um pouco aqui, dessa, desse pedaço aqui, Vamos ver a foto, falei, pedanjada aí, ó, Mas ela, a pista boa, está boa de andar, não tem problema muito, a sinalização está boa, não tem buraco, só que ela é uma pista sinuosa, Com bastante tobogã, assim, de subida, descida, com curvas, muito perigosa, muita gente já morreu aqui, Muita pesada nova, molecada que vem brincando com o caminhão no meio da pista aí, arrisca nas outras paradas, Não só molecada, no geral, né, mas, normalmente, é mais gente pesada nova aí, que não leva muito a sério, Não todos, porque conheço muitos rapazes novos aí, que são excelentes motoristas, então, um abraço.